Oi, 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 oi Mais uma do NT Toma, 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 toma Juntou com o Papo MG Até oito horas da noite Vi meu Insta, tô assustado Perguntando qual a boa Nós na cama e tu de lado Fica estrelando novinho E fala logo o que tu quer Acho que sei, mas é tão bom Ouvir isso de tu, mulher Ouvir isso de tu, mulher Ouvir isso, ó Que ela se amarra nos bandidos E não nega isso Que eu sou do morro Ela vem jogando, faz o que? Isso a abunda no perigo É só pra ver Isso a abunda no perigo É só pra ver Que ela se amarra nos bandidos E não nega isso Que eu sou do morro Ela vem jogando, faz o que? Isso a abunda no perigo É só pra ver Isso a abunda no perigo É só pra ver Bateu oito horas da noite Vi meu instato assustado Perguntando qual a boa Nós na cama e tu de lado Fica falando nove em oito Fala logo o que tu quer Acho que sei Mas é tão bom ouvir isso de tu mulher Ouvir isso de tu mulher Que ela se amarrar Que ela se amarrar Que ela se amarrar nos bandidos E não nega isso Que eu sou do humor Ela vem jogando, faz o que? E só abundando o perigo Só pra ver E só abundando o perigo É só pra ver Que ela se amarrar nos bandidos E não nega isso Que eu sou do humor Ela vem jogando, faz o que? E só abundando o perigo É só pra ver E só abundando o perigo É só pra ver É só pra ver